Quando você tem? Eu tenho 31, tá? Eu, Daji. Quando eu estava endividada, essa foi uma das perguntas que eu me fiz com 24 anos. Então, já faz quase 7 anos aí que eu saí das dívidas, né? Que eu comecei esse processo, saí das dívidas, mas eu tinha 24 anos. Eu era muito novinha, gente. E eu não tinha nada. Eu não tinha bolsa de marca, eu não tinha roupa chiquetosa. Então, era uma coisa de eu olhar para trás e falar assim, como que eu cheguei até aqui? Eu lembro que essa foi uma das perguntas que eu fiz. E por eu ser da área, vamos assim dizer, por eu trabalhar no banco, eu sabia a resposta. Eu sabia que tinha sido o último refinanciamento que eu fiz, entenda-se aqui refinanciamento, renegociação, que foi juntar todas as minhas dívidas numa coisa só, que me levou até o super endividamento, que ter 50% do meu salário com dívida, né? Metade do que eu recebia ia só para pagar parcela. Eu sabia que a minha dívida não tinha sido causada por uma atitude isolada, foi uma vez que eu gastei mais do que eu ganhava, foi uma vez que eu viajei sem poder, foi uma vez que eu troquei de carro que eu não deveria ter trocado, porque eu ainda não estava em condições disso, foi uma vez que eu fui lá e parcelei uma coisa no cartão de crédito e fiz o cartão ultrapassar a minha renda. E eu sabia que o evento que tinha causado o super endividamento tinha sido uma renegociação. Então, você que está me assistindo agora, é você ser honesto com você mesmo e se responder por que que você... Como que você chegou até aqui? Volta lá e você não tinha dívida. Como é que foi? Você trocou de casa? Você trocou de carro? Você mudou seu estilo de roupa e reformou o guarda-roupa? Você casou? Seu marido perdeu o emprego? Você passou por um momento de saúde, por exemplo, de doença, na verdade, né? De doença. Alguém da sua família passou por isso? Você se divorciou? Começa a escrever aí no papel e numa caneta e se você estiver sem papel e caneta, vá lá, comece a buscar aí dentro, né? Como é que foi que você chegou, como você está hoje? Então, assim, qual foi o momento que você começou a entrar na bola de neve da dívida? Provavelmente não foi do dia para a noite. E se foi do dia para a noite, eu sempre falo, mesmo assim, em um evento. Raramente é um evento só, tá? Raramente é um evento só. Porque entra uma pergunta que eu sempre faço e uma afirmação que eu sempre faço. Nunca é sobre dinheiro. Dage, como assim, minha filha? Minha conta está negativa. Como que não é sobre dinheiro, minha flor? É, nunca é sobre dinheiro. Quando você para para analisar por que você entrou no endividamento, quando eu olho para a Dage, eu vejo uma menina de 23 anos querendo provar para alguém que era boa no que fazia. Então, assim, eu tinha necessidade de me vestir, de ter um carro. Eu estava o tempo inteiro procurando uma forma de reafirmar para o mundo que eu era boa. Eu queria mostrar, eu queria que as pessoas batessem o olho na capa e vissem que eu era boa. Eu queria que a minha mãe, meu pai, minha família me vissem com um carro novo e vissem assim, a Dage deu certo na vida. E quando a gente entra nessas questões emocionais, a gente pode falar um pouco sobre a questão da compulsão da compra. E eu comecei a gastar. Eu estava tentando salvar o meu casamento e eu quis fazer uma viagem. Ou, e N coisas, tá? Eu poderia entrar aqui em muito mais coisas mais profundas. Mas tem essa coisa de nunca é sobre dinheiro. É porque quando a gente olha uma pessoa individualizada, você nunca encontra uma coisa assim, ah, a pessoa tropeçou e está devendo 100 mil. E assim, talvez você que não deve 100 mil, talvez você nem saiba que quanto que você deve, né? Você fica assustada quando eu falo os valores. Mas os meus alunos, tem aluno que deve 50, 70, tem aluno que deve 500 mil. Nos meus casos mais complicados são 500 mil reais de dívida. Então, quando você olha, sempre é uma parada emocional. Então, assim, pô, Dage, então você está querendo me dizer que eu estou pagando 14% de juros no cartão de crédito e é por causa das minhas emoções? É. É. E muitas vezes eu evito entrar nesse mérito, eu procuro deixar isso mais lá para os meus alunos, do mais dinheiro, zero dívida, mas eu preciso trazer luz para o motivo do seu endividamento. E aí é quando eu entro, né, no que eu chamei assim, né, que é essa a primeira estratégia, né, soldado ferido não vai para a batalha, né, que talvez você saiba, talvez não, mas eu uso muito o termo de guerra contra as dívidas. Então, assim, se você já assistiu algum filme de guerra, você deve saber que existe um lugar que é o hospital, né, que é o lugar aí onde as pessoas que machucam a perna, levam um tiro, fica. Soldado ferido não vai para a guerra. Soldado ferido fica em recuperação. E quando você está endividado, quando você entra em endividamento, existe uma ferida. O seu dinheiro que você acorda cedo e vai trabalhar, está indo embora em juros, em mais juros, juros de cheque especial, juros de cartão de crédito, juros de empréstimo que você pegou 10 para pagar 30, juros do carro, juros do IPTU atrasado, juros do IPVA atrasado, juros da conta de luz atrasado, juros, e fora o estresse de dever. Porque quem deve, gente, eu posso falar uma coisa para vocês, isso eu tenho certeza, porque eu vivi. Quem deve, não deita a cabeça no travesseiro e fala assim, ai, que novo, vou dormir. A pessoa deita a cabeça no travesseiro e vem o plim, amanhã é dia 10. Hoje é dia 10, tem que pagar a conta. Foi entender que eu não poderia tratar o meu problema de medir endividamento como uma cicatrizinha que um mosquito mordeu. Existia uma causa, precisava dar o remédio certo, olha o que eu estou trazendo para você, presta atenção nisso que eu estou falando. Eu precisava trazer o remédio certo, para conseguir chegar em uma cura. Não ia ser, não ia ser, só tomando Dorflex, que eu ia conseguir tratar uma infecção. E eu sempre gosto de trazer esse exemplo, quando você vai para o pronto, atendendo que você está com uma infecção, a primeira coisa que te dão é um remédio para a dor, para acalmar a dor, mas depois o médico começa a buscar os exames para entender o que está causando aquela dor. É uma infecção por vírus? É COVID? É não sei o que lá. O que é que está causando? Para que possa ser dado o tratamento certo, para a doença certo, e de fato se chegar a uma cura. O que é que está causando?